Muito boa tarde, Brasil! Começando mais uma tarde sua aqui na nossa Rede TV. Hoje a gente ainda continua em ritmo de feriado, então nós temos um programa especial para vocês, uma roda de fofoca diferente, mas com, claro, o nosso time aqui de colunistas, Vladimir Alves, muito boa tarde. Tudo bem, Sônia Abrão? Muito boa tarde. Muito boa tarde a todos. Boa tarde, Sônia. Boa tarde, Sônia. Feliz de Campos, estamos bem. Boa tarde para vocês. E assim, estava falando que o nosso programa está meio diferente hoje, porque a gente vai mostrar muita festa e vai dar notícias boas, coisa que realmente durante a semana nem sempre é possível. Estamos precisando, né? Não estamos. Estamos precisando de notícias boas. Estamos precisando, realmente. Então, nós vamos começar com uma notícia boa, é uma entrevista, um papo bem legal que o Bruno Tálamo bateu com o Cristiano, da dupla com o Zé Neto, justamente quando ele começa a retomar a rotina depois da cirurgia de apêndice, né? Então, vamos conferir agora. Vamos lá. Casa lotada, Sônia Abrão, muito boa tarde para você. Boa tarde ao público de casa que nos acompanha. Toda essa multidão que está aqui para conferir o Zé Neto e o Cristiano, eles que estão de volta. O Cristiano deu um susto danado em todo mundo. Às vésperas de um show em Itajaí, na cidade de Goiás, ele teve um problema de saúde, foi levado às pressas ao hospital da cidade e passou por uma cirurgia de emergência. Ele foi diagnosticado com o apendicítimo. Eles estão de volta, o Cristiano está recuperado e o Atarde é Sua bateu um papo muito especial com a dupla Zé Neto e Cristiano. E você confere essa entrevista a partir de agora. Bom, Sônia Abrão, já estamos aqui com eles, Zé Neto e Cristiano. E eles que marcam presença em uma das festas juninas mais tradicionais aqui de São Paulo. E que bom vê-los juntos novamente. O Cristiano deu um susto danado em todo mundo. Às vésperas de um show na cidade de Itajaí, em Goiás, ele teve que ser levado às pressas a um hospital. Estava com apendicite, rapaz. Apendicite, deu um nó nas tripas. O que você sentiu pouco antes de entrar no palco? Cara, na verdade eu estava... eu acordei com dor, né? Estava dormindo, aí eu entrei no banho para me arrumar para o show e a dor é... Até me perguntaram, mas como você sabe o que é apendicite? Fica tranquilo, você vai saber. Você vai saber. Você não vai ter nada que vai amenizar a sua dor. E aí eu fui, o médico, a equipe de Itajaí foi muito eficiente. O médico já olhou para mim e falou, você está com apendicite, a gente tem que fazer a cirurgia. Eu assustei, né? Aí veio os outros médicos, fizeram os exames clínicos. Eu pedi, havia a possibilidade de ir para a nossa cidade. Porque cara, você está perto da família, né? E ele falou, a gente está analisando. Entraram em contato com a equipe de São José do Rio Preto e aí deu tudo certo. Eu fui para lá e fiz a cirurgia. Fiquei 10 dias afastado, mas voltei ontem. Vou cantar com meu irmão, fazer a segunda voz e fazer o que eu amo. Estou muito feliz. Eu sempre digo, você está em casa de folga, de férias, bebendo, curtindo, é uma coisa. Mas doente é muito ruim, você se sente muito incapaz, né? E eu não vi hora de voltar. Mas agora tem alguma restrição médica ou já pode cumprir a agenda de shows normalmente? Só não posso jogar bola e carregar peso. O resto, pode. Estou liberado. Não dá nada, né? Porque nunca vi carregar peso e também nem jogar bola. Conta para mim, Zané, como é que foi segurar a barra sem seu irmão no palco? Fez aí vários shows sem a presença dele. Foi a primeira vez que isso aconteceu? Cara, se livrou um pouquinho, né? Tirou aí, tirou férias. Falei, nossa, cara, foi isso. Realmente é muito complicado. Acho que uma coisa é que quando você começa um trabalho, desde o início, é solo, né? Tipo um Gustavo Lima, um Felipe Araújo. Quando você começa desde o começo sozinho, é uma coisa. Agora, quando você começa com uma dupla, né? Sempre cantou com um parceiro, com um irmão do lado ali. E quando falta, realmente, você estranha bastante. É uma situação bem incômoda. Graças a Deus ele está bem, já voltou aí. E estamos naquela vontade de subir no palco e fazer um dos melhores shows da nossa vida. Alô, Sônia. Obrigado pela cobertura. Baile do Poderoso. Mais de 30 mil pessoas. A Lusa, olha isso aí, ó. O nosso amor carregou. Apanhou, apanhou que cansou. Na minha cama sempre escutava. E o meu coração te expulsou. Mais de 30 mil pessoas. Baile do Poderoso, número 1 do YouTube. Essa semana nós foi muito abençoado aí. Posso te denominar como pai do funk? Ô, pai do funk. Estamos há mais de 7 anos aí com MC Livinho, MC Pedrinho, DJ Guga agora. Sempre revelando novos artistas aí nesse mercado que só vem crescendo no Brasil todo. Sônia Abrão, Livinho Freire, Sônia Abrão. A tarde é sua uma vez. Rocha, seu parceiro. Amigo parceiro. O público estava morrendo de saudades dele, Sônia. E olha que bacana. Fiquei sabendo que vocês vão lançar, vão gravar, na verdade, um DVD no próximo semestre. Todo fã clube quer que seja na sua cidade. Vocês podem revelar em primeira mão qual cidade que vocês vão gravar esse DVD? A gente vai deixar o link lá pra vocês na nossa página e com certeza entra lá e vota qual cidade vocês acham que tem que ser o DVD do Zé Neto Cristiano. E que com certeza o que tiver mais, provavelmente, pode ser a cidade aí que a gente grave o nosso quarto trabalho. Só agradecer as orações de todos os fãs, torcida pro Zé Neto Cristiano nesse momento. Igual o Zé falou, saúde a gente nunca sabe. Infelizmente, tivemos a fatalidade com o Gabriel, que era um cara iluminado. E pra gente entender que a vida, ela estralou os dedos. Às vezes, a gente deixa de existir, né? Mas obrigado por todo o carinho com o Zé Neto Cristiano que vocês sempre tiveram. Um beijo no coração. Um beijo, Sônia. Tudo de bom. Valeu. A Sônia Abrão faturou um fogão com quatro bocas no rio. Aê. Beijo, Sônia Abrão. Oi. Valeu, querido. Obrigado. Bom, e aí? O que vocês acharam? Sem dúvida nenhuma, eu acho que é a dupla do momento. Ah, mas é a dupla do momento. Não foi à toa que eles ganharam um prêmio do Faustão. Ganharam troféu imprensa. Ganharam troféu imprensa. Ganharam troféu imprensa também. Melhores do ano. E eu acho que assim, eles estão nesse momento mágico da carreira. Sim. E o que a gente gosta mais de poder falar é que são artistas bacanas, que atendem sempre a imprensa. Que estão sempre ao lado do público. E isso faz toda a diferença. Não é à toa que eles estão no primeiro lugar do ranking sertanejo. É verdade. Eu acho que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, como dizem, né? Olha que bonito. Está inspirado. É isso que acontece. Não, mas é o que acontece. A gente sabe das pessoas. Porque assim, o que você faz na sua intimidade, o que você faz com a sua crença ou com a sua religião ou com aquilo que você acredita ou deixa de acreditar, acaba refletindo no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua família. E é isso que a gente tem visto com o Zeneto e o Cristiano. Muito legal, realmente. E assim, e o Zeneto segurou uma barra danada, né, gente? Fazendo um show sozinho. A segunda voz dele era o público e ele ficou muito emocionado com isso também. Valeu, né, Thiago? Valeu. E é uma dupla que sai daquele eixo goiânico. A gente sabe que Goiânia é o celeiro. Não, eles são de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, noroeste, paulista. Mas interior de São Paulo também é um celeiro, né? Mas também tem gente boa e eles conseguiram fazer isso. Pra você ter ideia, o show de Zeneto e Cristiano sai por menos de 400 mil reais. Se você quiser levá-lo pra cantar, no mínimo 400 mil reais. No mínimo, quase meio milhão de reais. Separa aí 400 mil, então. Pro seu próximo aniversário, senhora Brau. Felipe Campos. Ah, eu gosto muito deles e tomara que não comece, porque todos começam muito bem, né? A gente sabe que eles já estão na estrada, mas eu digo começar assim pro grande público, pra mídia, pras televisões, enfim, começar realmente, ficar famoso. Não é à toa que eles estão no primeiro lugar no Spotify, né? Que é uma dupla que realmente vem alcançando aí, não só nacionalmente, como internacionalmente, também um grande sucesso. Então, vale a pena agora manter o pé no chão e não deixar estrelar. Exatamente. Pelo amor de Deus, não estrela, hein? Já chega, já chega. Já chega. A cota já está cheia, então, por favor, brilhem sem frescura, que é o que a gente quer. Olha aqui, vamos pra um batizado, que pra mim, claro, foi uma ocasião, uma data muito especial, que é o batizado da Laurinha, a filhinha do Rafael Ilha e da Aline Kese, na igreja Santa Terezinha do Menino Jesus, que é a igreja da chuva de pétalas de rosa. E no batizado da Aline, da Aline, olha, no batizado da Laurinha, também teve uma chuva de pétalas de rosa. Foi um momento muito legal. E vocês vão conferir tudo agora. Os padrinhos, eu e meu irmão, o Elianza Brão, até rimou, vão conferir a cerimônia. O batismo é o primeiro ato dos sete sacramentos dentro da igreja católica. A passagem introduzindo a criança pra fé. E na verdade, hoje, a tarde é sua, registra essa matéria linda, que é o batizado da Laurinha, filha do nosso querido Rafael Ilha Kualine. A igreja escolhida aqui na região oeste de São Paulo, o bairro de Genópolis, a igreja Santa Terezinha. E você confere algo muito íntimo, com muito amor e, principalmente, com muitas bênçãos. Vocês, como padrinho ou madrinha, estão dispostos a colaborar com os pais dessa criança. Nesta missão, de ajudar a educar essa criança na fé, observando os mandamentos e vivendo na comunidade de seguidores de Jesus? Sim. Sim. Primeira vez que eu sou padrinho. É verdade. Pra ele também é a primeira vez que ele é padrinho. Como foi? De verdade? Interessante. É, né? Sim. Padrinho é cuidar. Mexe com a nossa emoção, com o amor. Acaba sendo, acho que, uma passagem pra você também, né, Elie? Sim, mas deixa essa parte pra Sônia e pra Margarete, elas cuidam bem. Sim, deixa isso pra elas. Mas carinho ou amor a gente sempre pode dar, isso que é importante, né? E é gostoso esse verbo cuidar, zelar, educar, faz parte da natureza humana. Faz parte, sim. E assim, o venacer, acompanhar, crescer, os primeiros passos, aprender a falar. Hoje, é uma figurinha, né, circulando no meio da gente, dando palpite, aprontando, tendo vontade própria. É lindo, é sempre um milagre de Deus, de verdade. Já conversamos com os padrinhos, o Elias, primeira vez que ele é padrinho. É uma data muito especial, né? Sim, amor. É quase um milagre da minha Elias, a gente conseguir fazer o Elias também, fazer o curso, tudo que tem, todo mundo. Lindo, lindo, ele tá profundamente emocionado. Eu também fiquei muito emocionado. E são pessoas maravilhosas, tanto o Elias quanto a Sônia. Muitos anos na sua vida já, né? Eles fazem parte. Eles deram um novo rumo pra mim. Sim. Padrinho, madrinha, é a segunda mãe, né? Do outro. E é uma responsabilidade muito grande. E eu quero aproveitar e agradecer também a família Abrão, né? Ter ajudado o Rafael sempre. A mim também, a minha filha. A nossa família em geral. Com certeza é muito emocionante esse momento. É muito emocionante. A minha filha é muito emocionante. Deixa eu ver se ela tem força mesmo. Agora sou eu. A minha filha é muito emocionante. Agora sou eu. A minha filha é muito emocionante. Ela tá entregando a filha dela nas mãos dele, né? Então, daqui pra frente ele vai proteger, vai abençoar, vai cuidar. Exatamente. Entendeu? Ótimas mãos, né, Marcinha? E é muito importante isso. Melhor do que o vó, do que o pai, do que tudo. São pouquíssimas pessoas aqui. E vocês sempre, né? Sempre. Sempre juntos, né? E a gente fica honrado pelo convite, né? E poder participar dessa fase tão importante, né? Na vida de uma pessoa, né? Primeira. É, primeira. E a gente ficou até emocionado, assim. Não deu pra segurar as lágrimas ali. É, com certeza. As dificuldades da vida, do dia a dia, né? Mas um momento como esse, que junta família e amigos, a gente ficou muito emocionado. Aqui, ó. A Aurinha tá saindo. O Fabiano tá registrando. É lindo esse momento único de um batizado que foi muito bonito. Isso até arrepia, né? Foi uma coisa muito linda. Que Deus a abençoe. Ilumine os caminhos dela, da família, do papai e da mamãe. Essa vovózona aqui, que é a vovó também, querida, igual a dona Sil. Então, e que Deus sempre conduza. Que ela esteja sempre com Deus no coração. Parabéns. Lindo, viu? Ficamos todos emocionados. Foi lindo, né? Você sabe que tudo isso foi por causa da Sônia. Porque ela ficava assim, Rafael precisa batizar a Laurinha, precisa batizar. E assim, cada reunião com os decoradores, com o coral, com a banda, até mesmo com o buffet, foi uma emoção diferente. Cadê o sorriso? Cadê o sorriso? Cadê a Laurinha? Bom, eu sou suspeita pra comentar, fica pra vocês essa parte aí. Aliás, todo mundo é suspeito aqui. É verdade, né? Porque somos todos amigos do Rafael, da Aline, de toda a família. Mas assim, a gente tem acompanhado até o próprio documentário que eles estão exibindo lá no Play Plus, o pessoal da Record. A gente viu a trajetória do Rafael. Essa semana foi o último. E assim, eu acho que o divisor de águas na carreira do Rafael foi a Fazenda. Ah, mas foi. Muita gente que não conhecia o Rafael acabou conhecendo com os nossos comentários aqui, com tudo que aconteceu lá na Fazenda. E a gente tem visto na vida do Rafael coisas que estão acontecendo assim que a gente jamais imaginaria. Nem ele. Constituiu família, tá casado muito bem casado, tem uma filha linda. A gente tem visto tudo que ele tem feito fora da mídia também. E isso faz toda a diferença. E esse momento é o único, né? O batizado. Eu acho que é importante esse momento do batismo, de ter pessoas ao lado que a gente confia, né? E confia também a vida do filho. Então, é um momento mágico. A gente só pode parabenizar o Rafael pela conquista e pelo exemplo de vida que ele traz pra todo mundo. É, e reconquistou o público também, né? O carinho do público voltou todo pra ele novamente. Foi muito legal. Muita gente, quando viu o batizado, falou Nossa, mas a igreja tava vazia e não sei o que. Ninguém foi. Não. Vai casamento. Era primeiro que vai casamento. Era um batizado e assim, só pras pessoas mais chegadas. A lista inicial tinha 10 convidados, pra vocês terem uma ideia. Depois aumentou um pouco pra 15. Mas não passou disso. Era uma coisa, uma cerimônia muito íntima, realmente. Por isso que vocês viram essas pessoas, mas eram as pessoas que tinham tudo a ver com esse momento mesmo, né, Thiago? Não, com certeza. Eu tava vendo a... Não era a festa do Thiago Rocha, não era, não era. Eu tava vendo a Laurinha e eu fui batizado muito pequeno, de colo. Eu acho que a idade dela é essa. Porque pelo menos a criança já consegue compreender alguma coisa. Naquele momento a criança, né? Quando você tá pequenininho... Mas assim, é subjetivo. Exatamente. Cada um batiza a hora que quer. Mas eu analisando agora, eu acho que, poxa, até combinou, entendeu? Porque a criança já vai, já tá feliz. Você vê que ela entrou com você, entrou toda andando lá, tava tímida. E você foi puxando a Laurinha. Chorando, porque ela queria a mãe dela. Ela falou até a escuridão. Mas você não viu isso com ela? Não foi por isso que você não viu isso com ela? Vem! Não, e a gente conseguiu acalmar a Laurinha, porque criança não adianta, eles têm medo de deitar naquela pia. Ô, Laurinha, a gente ficava falando pra ela no ouvido dela. Mas você não vai deitar aí. Você vai tomar banho aí dentro. Gelado. Aí ela, não, pô. Ficava em pânico. Agora a gente entendeu que ela chorou. Ela se prepara que você vai entrar na pia. Ela vai, vai, você vai, você vai ver só. Aí ela dá barrisada, sabe? Práticas de batismo com Sônia Abraão. Sônia Abraão é isso. É um método tranquilo. Você vai batizar sem medo. Sem medo. A criança não chora. Mas foi tudo lindo, graças a Deus. Que igreja bonita, né? Fala. Você sabe que eu acho interessantíssimo, assim, mostrar a matéria de batizado? Porque é tão difícil hoje se falar em batizado, né? Porque essa turma, esses novos pais, essa geração moderna, pega e fala assim, olha, eu deixo o meu filho crescer e ele escolhe o que ele quer seguir. Eu não acho que tem que ser assim. Eu acho que você tem que escolher, na verdade, você tem que dar o caminho à diretriz. O que ele vai seguir depois, quando crescer, ok, senão fica aquele monte de criança pagã, né? Sem nada, sem absolutamente nenhum vínculo com o espiritual, com o religioso. Eu, tudo que envolve espiritualidade, eu gosto muito. Então, assim, eu acho importante batizar. E nessa fase da vida do Rafael, é muito mais importante ainda. Nada mais é do que a consagração. Eu acho que a Laurinha, eu acho que ela é responsável também por tantas mudanças na vida dele, né? Ah, é um presente para Deus mesmo, né? Então, eu acho que isso vem a consagração da vitória, sabe? Consagração de tantas conquistas. Foi lindo, realmente. Foi lindo, realmente. E sabe assim, que apesar da gente estar brincando para descontraí-la, falando umas besteiras para ela, não sei o quê, depois que ela foi acalmando, ela captou tudo. Porque quando ela voltou para casa, o Rafa falou que a primeira coisa que ela disse, Pai, quando eu vou batizar de novo, entendeu? Ela queria, ela achou tudo tão bonito que depois ela queria ser batizada outra vez. Vamos para onde agora, Marmita? Para aniversário de quem? Ah, aniversário da Laurinha, é verdade. Foi uma coisa numa semana e outra na outra. Agora, estávamos todos lá, vamos fofocar bastante a respeito. Bom, a primeira coisa que chamou a atenção, Mara e a Mariane, né? Mara e Mariane, a gente ficou lá fofocando, conversamos bastante, a Mariane falando que ela quer voltar para a televisão, mas nada forçado. Ela falou que tudo tem seu tempo. E aí, a gente ficou lá comentando, o pessoal estava lá muito animado. Agora, Sônia Abrão, o que foi Felipe Campos, o negócio de girar lá. Eu vi, não foi sozinho, não. O Tiago estava em você, não. Eu também fui. Eles que iniciaram no brinquedo, Sônia. Sério? Para deles, Sônia. Ninguém te enfiou em lugar nenhum. Se tivesse entrado naquela, é tipo aquela xícara que roda, mas não era uma xícara, Mas eu acho que foram na velocidade 5 do CREO, nesse dia. Quando eu vi o vídeo, eu falei, gente, se eu tivesse entrado esse brinquedo, tinha morrido de labirintite, né? Eu dei esse aqui, ó. Olha lá, esse aí, olha lá. Olha que fácil, ó. Que louco isso. Dá para mostrar? Olha aí. Olha aí. O Felipe tinha que ficar, ó lá, ele está quase um ano. E eu gritando para mandar parar. E eu, me jura que você gritou? Eu, para! Para! Vamos assistir a festa agora, vamos ver. Hoje tem festa de aniversário na tarde, é sua. Quatro anos da Laurinha, filha do nosso querido Rafael Willian com a Aline. Uma festa incrível aqui em São Paulo, com muitos convidados, com o tema Lau, que todo mundo ama. Olha aqui, ó. A Laurinha, então, fica enlouquecida. E você aí de casa, olha quem chegou aqui, ó. A Laurinha abraçando aqui. Justamente, Lau. Tema do seu aniversário. Agora, você confere tudo a partir de agora. O aniversário de Laurinha, gente, festa assim, ó. E vocês, meus amores, com os olhinhos cada vez mais cheios de orgulho. Parabéns para todos, para a família. É muito bacana, né? O pessoal falou, nossa, a festa tá cheia. Mas tá cheia de gente querida, de pessoas queridas, de gente que a gente fez muita questão que estivesse aqui. Alô, Sônia, alô, mesa. Mesa linda. Todo mundo aí. Elias. Elias Gatão. Sônia. Não é Elias Abrão, é Elias Gatão. Gatão, né, meu bem? Aí, como eu tava falando, vou fazer uma dupla agora. Chulá e Fieira, não é patati e patatá. Chulá e Fieira é ótimo. Kaique Aguiar, uma tarde, é sua, reforçando a amizade com o Rafael William. A gente teve uma aproximação na reta final maior do programa, que tava eu, ele e o João na época. Então eu e o Rafael eram unha e carne, a gente não se desgrudava. E de lá, a gente criou uma belíssima amizade aqui fora. Ele já foi no meu aniversário, agora eu não podia deixar de prestigiar o aniversário da filhota dele. Sônia, a festa está linda. Você nem entrou, mas eu já conto. Eu não sei, mas é ótimo. Eu já vi por aqui pela limusine e já amei, né? Eu imagino a emoção da Laurinha chegando aqui com o Rafa, a Aline. Porque quer queira, quer não. Com quatro aninhos já começa a ter aquela noção, né, dos amiguinhos, de querer brincar. Ficar lembrando também. Ela vai ter essas lembranças, né? Muito bom. Olha, eu vim com ela desde casa até aqui. Não só ela, o pai também. Onde você está, onde você está? Ela estava extremamente ansiosa para chegar. Ela deitava, ela pulava, ela falava, mamãe, está chegando. Agora com quatro anos ela tem noção que é uma festa e tem os amiguinhos que ela gosta aqui da escola, de vários lugares. Enfim, ela está super feliz. Você tem essas lembranças? Qual é a sua lembrança de uma festa de infância? A gente não tinha muita festa, assim, porque a grana era pouca. A lembrança minha dos meus irmãos era assim. Como não tinha dinheiro para fazer bolo de aniversário nem festinha, minha mãe comprava bolo Puma, batia a clara com açúcar e jogava por cima aquelas bolinhas prateadas de confeiteiro que ela comprava na padaria. Acabou, era a nossa festa. E a gente lembra até hoje, sempre, com muito afeto, com muita coisa, porque a gente sabia que aquilo era o que a gente podia ter. E era uma festa do mesmo jeito, era o único bolo, mas tudo bem. A festa está sendo muito, muito mais do que agradável ter tanta gente querida e tantos amigos juntos. Sabe, esse casal hoje está no ápice da felicidade e do equilíbrio, é impressionante. Eu acho que essa menina que está fazendo o aniversário fez tão bem para todos vocês e a felicidade deles é espantosa. Parabéns. Sabe o que a Mariane já fez lá para a Sônia Abrão? Uma viagem com a banda Rouge para a Disney, matéria, você lembra? Foi. A Mariane é ótimo. Os anos tem Elias, acho que já há uns 15 anos. Por aí, né? É, mano? Nossa, e de repórter. Não era com Elias, não. Hã? Elias, você não vai olhar, não. Bateu hoje. Cadê Gabriel, gente? Gabriel sabe desse seu amor platônico pelo Elias? Meu filho, depois que ovelha se declarou para mim, o que é isso, gente? Estou revelando minhas coisas. Mas e esse lance do ovelha? Hã? E esse lance do ovelha? O ovelha é meu amor, Vlad, Thiago, Felipe e até a própria Sônia, que já está na geladeira. A Sônia está na geladeira? Está na geladeira, vou botar no freezer, tá? E... Mas o ovelha não é o número... Quem é o número um? O Gabriel. É isso que eu ia te falar, estou chateada. Está mesmo? Acho que, gente, vocês acham que Mara pisou na bala comigo? Mara não, né? Ovelha? Ovelha. Pisonada. Eu disse quando vocês estão na cama, sem sono vocês contam ovelhinha. Isso que eu ia falar agora, ela parou de contar carneira e está contando ovelha. Mas você não ficou chateada com ovelha, não, né? Porque não tem nada a ver, né? Mas não ficou chateada. Léo com crel na alma, imagina, eu amo ovelha. Como diz o ovo, eu vou ficar contando. Ovelhinha, quando você está dormindo? Ovelhinha, é. Bozudas. Mas assim, não houve o convite, estou sendo muito bem sincero aqui com vocês, mas estão tendo algumas especulações na internet. Mas você curtiria a ideia do Gabriel na Fazenda? Olha... Você foi. Ela foi, Mara. Rolou até uns negocinhos. Foi, Mara? Rolou o que, Mariane? O que rolou? Que negocinho que rolou? Você fez um negócio lá com aquele cara lá, bonitão. O cara bonitão, ó. Aquele, como que é? Não, não. Não, eu vou ficar quieta, então. Fica quieta. Fica quieta. Depois que for para a Fazenda, vai ver as popozudas. Tchau, Mara. Quem que eu vou pegar? Meu Deus, vai largar e eu vou ficar com a Ludmilla. Ela já não está sacando tudo. Amor, Ludmilla é linda, mas Gabriel jamais trocaria a Mara Maravilha. E você vai tirar de letra essa data de casamento vai ser marcada ou não com o Mara Maravilha? Então, o Marquinho cerimonial está tentando casar a gente aí. Tem data, tem buffet, tem tudo pronto. E aí? Já tem tudo e eu não estou sabendo. Vem cá, Marquinho. Olha, que lembrança linda. Sônia Abrão, que vai chegar até você do batizado da Laurinha, que aconteceu semana passada. Um lindo, lindo. Marquinho já toca. E Marquinho... Ele vai fazer seu casamento. Ou vai fazer? É, ela está enrolando, viu? Ela está enrolando. Eu quero casar, mas ela não... Eu quero, eu já tenho até data, já tenho... Tem o casamento da Mara. Eu tenho tudo, mas ela não quer, está enrolando. Acho que ela está enrolando o Biel. Então, deixa eu te falar uma coisa. Olha a Laurinha, a Sônia. Olha que coisa linda. Você vê só? Mas vamos ver, né? Eu odeio aliança, né? Então, a gente está vivendo, a gente está esperando o Gabrielzinho Júnior aí. Ô, Sônia, você não quer ser minha madrinha também, não? Vai ser, amor. É só você aceitar a data do Marquinhos e casar. Porque, olha, o amor que ele... Vai usar então, Mara? Então, o amor que ela tem... O pessoal não deixa a gente dar entrevista direito, diretor. O problema não sou eu. O problema é que o pessoal, sabe, atrapalha. O que tem que acontecer, vai acontecer no momento certo, com o Gabrielzinho, da forma que foi planejado. Ô, Sônia Abrão, esse casal que a gente adora, que preocupou a gente, mas que agora está tudo bem. E nada melhor para mostrar que está tudo bem do que curtir uma festinha da Laurinha, filha do Rafael. E você, meu querido, é sempre um prazer, tá? Nossos encontros são sempre incríveis, não é? Eu falar da Sônia Abrão para nós é uma satisfação muito grande, porque ela tem um carinho muito especial, não só comigo, mas pela minha esposa. Nós é que agradecemos muito sempre a Tarde Sua e que vocês continuem sempre sendo o sucesso que vocês são. É, eu estou aí, estou melhorando gradualmente aí. Está mesmo, hein? Está ficando legal, graças a minha esposa que me ajuda muito com a fisioterapia, com a acupuntura e com outras coisas que são feitas aí. A ideia é essa, né? De estar perto de quem a gente ama, de quem foi escolhida para ser Dinda. A cidade, assim, foram tantos momentos difíceis, gente. Tanta coisa pesada, triste, né? De gente tendo que rebater, que batalhar, fazer. E, de repente, veio o tempo da colheita. É muito bom. Agora, da Taça da Alegria, a gente toma até a última corta mesmo, viu? É? Vamos embora, né? Sem engasgar. Sem engasgar. Gente, Sônia, beijo. Beijo para todo mundo aí na bancada, para todo mundo que acompanha a Tarde Sua. E olha só, o ovelho é meu amigo, hein? Ficou o recado, hein? Parabéns pra você, nessa data querida, muitas férias e vagas, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas férias e vagas, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa tela querida, muitas férias e vagas. A pedido da Laurinha, porque ela queria que o papai cantasse aí para as amiguinhas dela. Cantou. Por isso que teve show do Rafa e do Alex, que é esse show que eles estão correndo aí, o Brasil, o tributo aos 30 anos do Polegar. E ela amou realmente as amiguinhas também e foi muito legal, né? E assim, eles cantaram e Mari e Mariana dividiram o palco também e começaram a cantar. Recordar os tempos de apresentadoras infantis. Não, mas foi a maior festa. Tanto que o Rafael não cantou só uma vez, ele e o Alex cantaram três vezes. Eles fizeram três mini-shows, né? Eu cheguei cedo, eu gosto de chegar cedo na festa, né? Eu cheguei cedo, assisti ao primeiro show, depois teve um segundo show e teve um terceiro show que eles fizeram. E aí foi todo mundo para a pista, estava lá a Mara, a Mariana, o Alex, o Liminha, a Doutora Fernanda Filosa. É verdade, é verdade. É verdade. Teve o quê? Teve briga. Teve briga, é verdade. Eu fiquei sabendo que teve uma hora que a Mara e a Mariana foram conversar a sério no banheiro. Não sei o que foi essa conversa. Mas antes disso, você brigou com o Kaique. Agora é... É onde vou, eu acho a minha saída. Eu vou contar, é, isso é verdade. Como sou, perseguirei a vida pra ser vivida. Sou como sou. Ó, ó, eu sou. Vai contar? Eu vou contar. Só deixa eu mostrar o que eu mandei da date presente pra Laurinha. Olha, foi uma boneca de pano que eu mandei fazer pela minha amiga Cláudia Lisboa, que faz umas bonecas de pano incríveis, assim. E a Laurinha amou. E na verdade, a Aline falou que ela não larga mais a boneca. Ah, que legal, gente. Sabe por quê? Eu acho que hoje a criançada tá sem essas histórias, sabe? É verdade. Tá tudo tão tecnológico, sabe? Muito legal. E aí eu encomendei essa boneca de pano. Mas voltando à história do Kaique Aguiar, não, ele chegou lá, tudo bem, ok, convidado da festa, enfim. Aí ele veio... Super amigo do Rafa. Super amigo do Rafa, ele veio nos cumprimentar, enfim. Oi, 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 eu cumprimentei, tá? Tudo bem. Aí, é... Aí ele pegou e na hora que ele sentou, ele sentou e começou a falar, olha, eu não tenho nada contra vocês. Espera um pouquinho, não é você que tem... Não é você que tem que ter. É nós que temos que ter contra você, tá tudo ao contrário, entendeu? Espera um pouco. Até porque quem, na verdade, quando ele nem era conhecido, que ele não sabia nem qual caminho fazer, que eu ainda dei a dica pra ele, faz umas fotos sensuais que eu dou nos bafons e a gente... Eu lembro disso. Nos bafons e a gente lança você como filho gato do Carlinhos Aguiar e foi justamente o que ele fez. Ah, pra depois me bloquear no Instagram, depois que saiu. Ah, ele bloqueou no Instagram. Quando ele saiu da Fazenda, deixou de seguir. Ele não segue mais ninguém. E aí, pegou, sabe? Eu não tô nem dormindo mais. Desde esse... Depois que ele saiu. Eu também não sigo ele. Aí ele quis começar, ele pegou e falou assim que eu não tinha pedigree pra discutir com ele. Eu falei, olha, querido, aqui não é a Fazenda. Eu não vou entrar em discussão com você, entendeu? Você me desculpa, mas eu não vou entrar nessa. Você não mostrou a sua carteirinha do veterinário. Meu Deus do céu, né? É o seu diploma. A carteirinha de vacinação, não é? Aqui, ó. Aqui. Mas eu fui gravar o jogo das três pistas, aí a gente encontrou o Carlinhos Aguiar lá, que também era dia de gravação do jogo dos pontinhos, e ele falou que continua amando a gente do mesmo jeito. Eu continuo amando o Carlinhos. O que era da Fazenda, ficou na Fazenda. E lógico, 20, 30 anos de história com ele, não vão mudar por conta de um reality show. E seria demais pra cabeça. Mas eu acho que o Kaique é inexperiente nessa história, entendeu? Falta um pouco de malícia, falta um pouco dele entender quem são as pessoas. Falta um pouco dele ter senso crítico e falar, nossa, fui mal mesmo. Errei. Gente, acabou a Fazenda. Zerou. E pronto. Aquilo lá foi o que eu vivi dentro do reality show, vocês me conhecem fora. Sim, pronto. E vamos viver bem. Mas nós estamos mamães de rádica, né? Claro. Vamos mamães de rádica. Eu não tenho pedigree, mas tenho anti-rádica. Gente, vamos pra mais uma festa? Vamos aliviar essa história? Nessa festa não aconteceu nada assim de saia justa. Muito pelo contrário. Virou uma grande balada. Um momento também de muita emoção, porque foi o lançamento do primeiro clipe do MC Rian. Meu afilhadinho, que agora é cantor, filho da Simoni e do Afro-Ex, não ia dar outra, né? Tá no DNA. E foi muito legal. E vocês vão ver agora. Vão curtir com a gente. Fazer 18 anos realmente é uma data muito especial. Hoje, o Atalha é Sua, veio o aniversário do nosso querido Rian. Isso mesmo. Filho da Simoni, com a Afro-Ex. Esse menino lindo que a gente viu nascer, né, Sônia? Vem acompanhando todos esses anos, cada lado dele, cada descoberta, vocação, dom. Um menino extremamente bem criado, que hoje se encontra numa carreira linda, musical, com o caminho, olha, muito, muito bonito pela frente. Você confere a partir de agora essa festa animada, alegre, cheia de energia boa e, lógico, o nosso desejo de muitas felicidades. Rian, curta a vida que só tá começando. A Madrinha das Madrinhas. Eu chamo a Viviane Araújo de A Rainha das Rainhas. A Sônia Abrão não merece esse título? A Madrinha das Madrinhas? A Madrinha das Madrinhas não, ela só minha, tá bom? Obrigado. Obrigado. Olha, meu amor, embora você mereça esse privilégio, você tá tendo que dividir com algumas pessoas muito sortudas, que recebem o carinho e a atenção da Sônia. É isso aí! É amor de sobra pra distribuir, né, Sônia? Com certeza, mas assim, eba, chegou. Eu tenho muita sorte de ter ele como afilhado. Não, de verdade, porque ele é muito precioso. Ele é, ele é um bom menino, ele é do bem, ele tem caráter, ele tem sonho, ele tem meta, ele batalha, né? Então, parabéns. Eu falei, hoje eu tava escrevendo no Instagram, eu tava falando, eu sou muito feliz de ser a tinda dele, sabe? Eu adoro. A Sônia, você não sabe, até o 509E, a Sônia, é, a Sônia foi uma das primeiras entrevistas. Que o 509E fez. Foi isso. Então, assim, é muito louco, passa um flash, passa um filme que, é, que valeu tudo, tudo valeu a pena, né? Que às vezes a gente é muito taxado, muito criticado. Rotulado. Rotulado e a gente vê que é só seu estilo, entendeu? É só meu estilo. Mas aí é difícil, muitas vezes as pessoas entenderem isso. Mas o cerno é da questão, é o Rian Eduardo. Lindo, e parceria com você cantando. Nós fizemos um som aí. Muito legal. Cara exemplar, filho exemplar. O cara que agora tá empenhado, né? Dentro da total humildade que ele tem. Tem 18 anos, 18 anos. Meu Deus, gente, como passa? Hoje eu desacreditei, eu olhei ele, dormiu comigo hoje na cama. Quando eu olhei assim, eu falei, meu Deus, que menino grande. Grande e lindo. Que assusta, né? Porque pra mãe é sempre um bebê, né? É. Pra mãe nunca cresce, né, Lordelo? Já pensou se o Rio ia chegar do seu tamanho? Não, mano, é o seguinte, a gente viu o garoto nascer, cara. Agora a festa é de 18 anos, passa muito rápido. Parabéns, Rian. Parabéns, Simone. A gente tem que dar, né, todos os méritos pra Simone. Nessa, nessa, meu, ela é mil grau, enfim, dê toda a educação pra ele, pra Isha também. Pros outros também. E aí o Rian, ele é, meu, essa pessoa aí maravilhosa aí. Tá interagindo com todo mundo lá da Condizila. O Rogério também, meu, é família nossa. Agora. Que é ali, mano? Família. E ali pisou é sucesso, hein, não é? A gente conseguiu pegar a receita certinha, um artista de nome, a carreira gerenciada de uma forma inteligente, junto com a empresa que é a Condizila. A gente conseguiu fazer, não tem, não tem como. Não tem erro. Você tá solteiro com 18 aninhos ou não? Tô solteiro, tô solteiro, solteiro. Ih, a sua lhe entrega, amor, desculpa, ela sabe mais que todo mundo. Tô solteiro, solteiro. Tá. Tá solteiro ainda, por enquanto ele tá solteiro. Tá? Tá. Mas o coração tá ocupado. Ah, é uma coisa totalmente diferente da outra. Poxa, quem é essa boba que tá ocupando seu coração e não tá ocupando muito mais que isso? Uma gata, linda. É, muito bonita. Não, mas eu acho que, não sei se é, mas... Jora? É. Ih, Lordelo! Operação de risco? Essa aí é a nova fase, o novo ciclo do Rian. Nova era. É a nova era. Olha aí que seriam todos bem. Vem pra aí, ó. Qualquer coisa fala com o... É, fala com o sócio aí, que o cara é mil grau e... E vamos que vamos. Ele tem muito bom gosto, ele é muito caprichoso, o Júnior. As cores, foi o Rian que escolheu, ele quis preto e dourado. Foi ele que escolheu essas cores. Gostei, viu? Também gostei. Gostei. Tá lindo. E gostei do estilão. É zóia de verdade? Sim, sim. Eita! Eita, tá lindo. É, tá lindo, meu filho. É lindão, gatão. E a noite reserva. Muita surpresa, muito carinho. E você aí de casa vem com a gente, né? É, é aniversário do Rian. 18 aninhos. Meu Deus. Sai todo mundo, só deixa ele aqui. Então, tá aí, gente. Vocês viram como a festa foi lindona. Realmente, o espaço era muito grande, né? Dava pra realmente juntar muita gente e mesmo assim poder dançar, comemorar. Tudo, muito, muito legal. E o momento do parabéns eu achei emocionante, porque a filha da Daisy tava lá, né? A Thalita. Então, ela que puxou realmente o parabéns. A Simoni tava atrás da Thalita. Cadê a Thalita? Cadê a Thalita? E, de repente, a Thalita aparece puxando o couro do parabéns. Foi muito legal. Bem decorada, né, Sônia Abraão? Lindo, lindo. Muito lindo mesmo, né? Olha. Agora, e o presente, hein, Sônia Abraão? Júnior Donato, né? A decoração foi uma coisa pensada de última hora e ele deu super conta. E o presente, hein, Sônia Abraão? O presente do carro, né? Aquele momento foi demais, realmente, do carro. A porta da festa, um carrão, mais de 200 mil? Mais de 200 mil. Uau, 200 mil. 201 cascares, como diria. Que presentão. Que presentão. Ele ficou extremamente emocionado, porque era assim, tudo era surpresa pro Rian, né? O clipe que seria exibido no telão, a mensagem do Gugu, porque o Gugu não pôde ir. Ele tava apresentando o Power Couple, também era surpresa. E a gente teve que subir ao palco. A Simone queria que eu, o padre Antônio Maria e o Gugu apresentássemos a festa, porque nós éramos os padrinhos. Eu e o Gugu e o padre Antônio Maria foi quem tinha feito o batizado do Rian. Mas aí o Gugu não pôde ir. Então o Jorge Lordelo foi, subiu ao palco e ficou pro Lordelo. A missão eu e a Simone, a gente anunciou o clipe. Mas ficou pro Lordelo a função de falar assim, Vamos lá pra fora que tem um presente pra você? Vamos todo mundo? E o Rian, né? Meio assim, vamos. E aí chegou lá e era o carro. Foi muito legal. Que surpresa, hein? Olha, essa música eu adoro. Essa música ficou muito boa. E é de autoria dele, sabia? É de autoria dele, realmente. Olha lá. A Cintia Cruz, né? Que é uma graça dessa menina. Só falta ele fazer novela. Só falta. Porque você viu, os amigos dele são todos os garotos e as meninas que fazem novelas. Então eu acho que seria uma boa também, ficar de olho aí. Ele tá muito bonito. É uma coisa que você me falou agora que me chamou muita atenção. É verdade. Eu sempre, você é madrinha, né? Vejo você sempre, mas eu acho que eu nunca vi o Gugu nas festas dele como padrinho. Enfim, não sei. Mas vocês já viram o Gugu ou não, assim, nas festas? Eu fui numa festa do Rian, acho que o ano passado, retrasou. Mas tava o João Augusto. Que ainda eu dei o telefone pro filho do Gugu com o Rian. Fazer entrevista com o Rian. Mas o João Augusto não é o padrinho, né? Não, mas isso mostra que existe um relacionamento. Não, existe um relacionamento, imagina. As gêmeas, a Sofia e a Marina são super amigas da Aisha, né? Da Isha. A Rosemiria também, né? A Rosemiria, super amiga da Simoni. Então existe todo um relacionamento, sim. Agora o Gugu, ele não é muito social, assim, de compromisso social. Ele só ia ter. Ele fica em casa. Só se manda a carta, porque ele vai Gugu na sua casa. Aí ele vai. Agora, ele queria ir nesse. Nesse ele queria ir, porque 18 anos, né? Mas infelizmente não deu. Fica para os 19, 20, sempre vai ser tempo. Ele tava ao vivo, tá vendo? Morde a língua. Boca mole. Boca mole. Gente, vamos pra um casamento. Casamento do Projota com a Tami Contro. Foi uma coisa muito legal. Teve um momento também que foi muito emocionante, que a avózinha dele até conversou com a nossa reportagem, porque ela perdeu a filha. O Projota não tem mãe. E aí foi ela que ficou encarregada de cuidar dele, de levá-lo ao altar. E realmente depois ela fala disso com a gente com muita emoção. Vamos ver agora. O clima de amor está no ar, no A Tarde é Sua. Como é de praxe aqui no nosso programa, vamos registrar todos os detalhes de mais um casamento do meio artístico. Dessa vez o rapper Projota vai trocar alianças com sua noiva, a Tami Contro. A cerimônia para mais de 250 convidados acontece aqui na Capela da PUC, em São Paulo. E você aí de casa que nos acompanha vai registrar todos os detalhes desse casamento. Vem curtir com a gente, porque aqui a tarde é sempre sua. Você não está nervoso, você não está com medo, você está ansioso, porque a maior certeza da sua vida é o casamento que você vai realizar daqui a pouquinho, né Projota? E parabéns pelo grande dia. Obrigado, obrigado também pelo carinho de receber vocês aqui hoje. Estou feliz demais. Tranquilo, tranquilo, sem nervosismo nenhum realmente, porque eu tenho muita certeza do que a gente está fazendo. Eu falo a gente mesmo, porque é uma decisão em conjunto de duas pessoas que estão prestes a se tornar uma só. Isso é muito de verdade, isso é muito puro dentro da gente e é só alegria, só felicidade e ansiedade. Eu não vejo a hora de ver ela entrando. Isso para mim, eu estou meses assim, sonhando com a hora que eu enxergar ela entrando, eu não vou aguentar nessa hora. Dido NX Zero, comparecendo aqui para prestigiar o casamento do Projota. São grandes amigos, amigos aí de longa data e além disso, você foi incumbido da missão de animar a festa posteriormente. É isso aí, estou uma honra, né? Sim, eu conheço o Thiago há um tempo, acabei ficando muito amigo dele e da Tami também, que ele me disse que ela sempre gostou do NX e também agora da minha carreira solo, das minhas músicas. Então eu vou fazer essa preza aí, para mim que vai ser uma honra na real. E agora as portas da igreja estão abertas e o Projota, ao lado da Dona Lourdes, caminha em direção ao altar. A igreja belíssima, nós vemos aí todos os convidados, toda a decoração. E agora vamos aguardar a chegada da noiva, a Tamara Contro, que já está para chegar. Agora o momento mais aguardado, a chegada da noiva, a Tami Contro. Noiva que é noiva, sempre atrasa um pouquinho, né? Sônia Abrão é de praxe. A gente já vê a Tami Contro, lindíssima, belíssima, com o buquê na mão. Vestido também super delicado, super elegante. E agora de fato nós estamos a poucos minutos do início da cerimônia. A gente vai tentar dar uma palavrinha rápida com ela. Vamos ver se a gente consegue. Ela vai descer desse lado aqui. Vamos dar a volta aqui, Fabinho? Para ver se a gente consegue uma palavrinha da Tamara Contro. Agora o pai da noiva a recebe, aqui na frente da igreja. Tamara, uma palavrinha rapidamente com a gente. Queria que você falasse um pouquinho da expectativa para esse momento. Conversei com o Projota agora e disse que vai chorar bastante. Acredito que com você não vai ser diferente. Talvez não, eu sou um pouco mais dura. Tiago quer um pouco mais mole. Mas é só nervosismo agora, por enquanto, até entrar na igreja. A expectativa do pai também. Com certeza, muito feliz por eles hoje. É um dia especial. E a gente agora é só comemorar, só aguardar. Concretizar esse sonho dela e dele também. E nós. Nossa, tá certo. Então a gente vai registrando todos os detalhes. Obrigado, bom casamento. E na saída a gente tenta mais uma palavrinha com a Tami Contro e o Projota. Mas aí eles já estarão casados. A gente vai tentar mostrar a aliança e todos os detalhes. A gente vê o vestido com uma longa cauda. Super delicado, super elegante ao mesmo tempo. O Projota já disse que é chorão, que é babão mesmo. Ela se disse mais dura, mais firme. Mas a gente sabe que na hora H tudo pode mudar, né, Sônia? Então vamos aqui estar atentos para saber se ela chorou, se ela não chorou. Mas com certeza a emoção vai falar mais alto. E agora o momento mais importante. Desaguardado, belíssima, a Tami Contro entra na igreja. Um momento de muita emoção. A gente já observa o Projota observando de longe. A igreja belíssima, toda decorada. Muitas pessoas vão às lágrimas, né, nesse momento. E a gente já percebe o Projota passando a mão nos olhos. Um beijo. Um beijo. Os dois se abraçam. Todo mundo aplaude. E oficialmente o Projota e Tami Contro são marido e mulher. Dona Lourdes, parabéns. Como foi para a senhora, que é vó e mãe do Projota ao mesmo tempo, acompanhar todo esse momento? Eu chorei muito. Eu venho chorando todo dia só de pensar. Porque eu lembro da minha filha, né? Chorar de felicidade, olha o que ele está falando. Eu lembro da minha filha, né? Foi muito bonito entrar com ele no altar. Foi. Entrei no lugar da minha filha. Certeza, vó. Mas foi lindo, não foi? Foi. Muito bonito. Obrigado, viu, dona Lourdes? De nada. Parabéns, viu? Obrigada. E aí, Projota, chorou como havia prometido para a gente? Muito. Chorei muito. Você se conteve? Conseguiu segurar? Não tanto. Olha só a aliança que eles mostram para a gente. Realmente, que momento bonito. Vocês vão registrando todos os detalhes aqui no Atarde é Sua. E aí, gente? Foi uma cerimônia bonita, beça, né? Bonita, você viu só? É aquela cerimônia minimalista, mas que agrada, né? Nada muito exagerado. A noiva é magrinha, né? Você viu? É, linda. Magrinha, um vestido bonito. Um vestido lindo, né? Um buquê de flores naturais. Como diz o Felipe Campos, o menos é mais. Ela é mais velha. Ela é mais velha que ele, não? Não, não. Acho que não, né? É calhão, né? Mas a gente usa a mesma idade. Eu também acho lindo menino, aliás, sendo levada ao Otá, né? E também, claro, toda a noiva muito. Gostou do vestido, Sônia? Eu gostei. Achei bem legal. Também gostei. Combina com ela, com a beleza dela, com a idade dela. Então, nada errado. Mas o mestre aqui é o Felipe, né? Olha lá, o vestido do Felipe. Eu gosto, eu gosto. Mas é meio sereia do jeito que você não gosta. Não, então, é isso que eu ia te falar. O decote tá bacana, mas essa linha sereia que agora elas vêm usando agora, Ah, eu gosto. Eu acho isso tão feio, gente. Eu acho isso tão feio. Não, tá, Felipe? Ele não ajusta tanto. Eu acho que não precisa. Ela é magrinha. Por isso mesmo. Por isso que não precisa. Acompanha uma estrutura reta, você não precisa chegar aqui e encher de babado. Mas não é uma tábua de passar, Felipe. Você tem que ter o... Olha que vestido de bombou. Ela tem o que mostrar. Ela é magrinha, mas ela tem curvas. Vai em frente. O vestido só realçou. Ele tem que sair, mais ou menos. E eu tava conversando até com o Marquinhos Freire, nosso cabelereiro. Sim, que também não entende nada de noivo. E aí, a gente tava conversando sobre isso. Que o vestido, eu acho que ele tem... Ou ele sai realmente da cintura, né? E vem um mais cheio, mais bonitinho. Ou não só na barra sai a cauda, entendeu? Sai a... Se não fica igual a batina do padre lá. Mas olha, o véu dela é a tendência do momento mesmo. Ah, não. Eu acho que o véu, como a gente sempre fala, inclusive falamos no casamento da Aline. As noivas estavam tirando. Elas estavam tirando o véu. Você ia em casamento que você não via mais ela. Você via as noivas com uma tiara de flor, com um arranjo na cabeça, com um vaso na cabeça. Com tantas coisas na cabeça, menos o véu, né? E de repente você entra... E a outra pessoa, tem uma que já entrou com outras coisas na cabeça também. Enquanto uns não beijam no casamento, esse daí deram um beijão. E de repente você vê assim, aí você vê que o véu tá retomando. E eu acho isso legal, porque isso é uma atração. Não tem isso aí. É um lindo casal, lindo casal. Ai, a avózinha dele, né? Que lindo. Começando com a nossa reportagem, muito emocionada, tadinha. É a avó dele. É a avó dele. Que é a mãe da mãe. Exatamente. Ai, meu Deus. Tadinho. Mas que sejam muito felizes, de ação, né? Olha que lindo. Eu amei tudo. A igreja, a decoração, o vestido da noiva. Ele tava super bonito também. Valeu, uma cerimônia que vocês mereciam ver de verdade, né? Vamos pra outra festa. Super festa, poderosa, vitaminada, Thiago Rocha. 20 anos de carreira, 37 anos de idade. Um milhão de pessoas na festa. Um milhão. Fala. E tinha a gente. A lista, é complicado fazer lista. Eu nunca fiz uma festa grande. Animação, até de madrugada. Eu não sei como ele conseguiu. Três horas, até as três da manhã a gente tava lá. Seba, que fez a festa. Obrigado, viu, Seba. É, Seba tava ontem. Olha lá, a minha alegria. Porque eu nunca comemorei isso, né? Sério? Você nunca tinha tido uma festa de aniversário? Nunca. Ah, para. Nunca? Assim, que eu pudesse curtir desse jeito? Sim, sim. Quanto trauma, não. Não, eu acho que a vida tá aí pra gente realizar, não é trauma. O rapaz triste. Vamos ver um programa aí pra ele contar a história triste dele, né? Sexta-feira no Globo Record. O barmita quer mostrar a festa. Então vamos ver a festa. Depois a gente combina. Tem fofoca a cabeça. Vamos ver agora. Hoje tem festa mais do que especial na Tarde é Sua, do nosso querido Thiago Rocha, comemorando 37 anos de idade e 20 anos de carreira. A matéria prova o quanto o Thiago é querido e o quanto todos esses sonhos podem e vão se realizar. Confira a partir de agora na Tarde é Sua. Parabéns, Thiago Rocha. Ei, Cíntia Lima. O que você toca com esse microfone fake que faz parte dessa decoração linda da sua festa? Você viu que lindo? É uma navegada no lance da comunicação, esse mercado que me fascina tanto e que eu sou tão feliz por fazer parte dele. Gente, sapatinho de cristal. Patinho de cinderela, adora um brilhinho, gente. Eu sou louca por brilhinho. Esse é espetacular. Muito obrigada. Coisas de Flávia Sartre, olha. Ela é boa. Ela é boa, hoje de branco, a escolha do nosso querido Thiago Rocha, que ele falou é a paz, é um novo ciclo, é um ano difícil. Eu acho que representa isso mesmo, acho que é uma limpeza, uma pureza, né? Verdade, eu acho. Renovação, né? É isso que ele falou. Que são ciclos que se fecham e outros assim, em que ele quer exatamente isso, um mundo mais zen, paz, harmonia, bom meio, é boa, a vibração é positiva, né? Não é à toa que todo mundo se adora e hoje o privilegiado é o Thiago Rocha, né? É verdade, é um amigo muito querido. O menino é muito determinado, o Thiago é muito dedicado. Sabe que a história dele sempre me fica a cabeça, né? Legal. Como a gente se conheceu. Em 2007, o Silvio Santos me convidou pra ir pro Fantasia. Eu saí do camarim do Silvio, o Thiago me ligou cinco minutos depois. Nem a minha mãe sabia da história de apresentar o Fantasia, ele sabia. E eu, inexperiente, não sabia como lidar com aquela situação. Falei pra ele, não, não, confiei, não, é que é mentira, lógico. Era super inexperiente, que é assustado, né? Parece que o menino tava dentro do camarim. E aí... Mais do que lizeiro. E aí foi assim que a gente se conheceu e vi que ele tem um diferencial de ir atrás da notícia, de checar a informação, isso é muito importante. Gente, ele não merece uma festa. Assim, ele merece... Assim, o Thiago tem uma história comigo, que ele começou na RedeTV no meu programa, né? Uau! E daí depois ele foi pro Promo e começou a fazer os promos de todos os programas da Rede. Então foi muito gostoso saber disso, né? Ver esse crescimento. Ver esse crescimento e ver assim o profissional que ele se tornou, né? Porque ele era um menino, viu gente? Eu não, mas ele era. O Thiago, assim, foi uma paixão quando ele era do Fuxico ainda. É, ó. É pra ter. É muito. Ela que deu chance pra ele. Ela que deu, é. Aí quando ele foi pro SBT, pro Ratinho, a gente deu uma repaginada nele, deu alguns toques, a gente sentou bastante. É que ele é uma pessoa incrivelmente apaixonante, né? Eu sou apaixonado nele. Ele não mudou, né? São 20 anos de carreira, é muito engraçado. Não mudou, botou cabelo. Mudou, mudou sim. Tem alguma foto aí? O corpo também. Calma, peraí. Mota a foto antes. Sem cabelo, com o corpo. Olha lá. Agora ou depois. Olha como ficou gato, rapaz. Sônia Abrão, explica pra Mariana Godói que no convite tava escrito o quê, Sônia? Que era de branco. White. Branco. A pessoa não leu o convite. Eu juro que eu recebi, mas eu não li. Tá ali. A ideia do branco é a pureza. É isso? É o branco dos olhos. Tiago merece um beijo enorme. Beijo, querido. Eu acho que essa é a questão da astúcia mesmo. Eu acho ele muito astuto e, ao mesmo tempo, ele é prodígio. É verdade. Eu acho que uma palavra que define o Tiago é generosidade. Porque quando eu tava na Rede Brasil, fazendo fofocas lá, eu chamei o Tiago pra fazer fofoca com a gente lá no programa. Depois de um tempo, ele tava na Record e me chamou pra ir trabalhar com ele. Então, tipo assim, às vezes as pessoas ficam pensando poxa, se você já é fofoqueiro, você vai chamar outro fofoqueiro? As pessoas ficam com esse medo, esse receio. Mas a gente só tem a somar, não é? Que casa gostosa. Ê, menino, além de um belo artista, se mostra um belo empreendedor também, né? Obrigado, é. Meu pai, minha mãe, graças a Deus, e graças a eles, a minha família, a gente consegue conquistar tudo e, mesmo assim, não só sair gastando, a gente consegue sair investindo, graças a Deus. Imagina que delícia poder comemorar 20 anos de carreira. Claro que eu 37 de vida, mas 20 anos de carreira é gratificante. Quero poder um dia, sabe? Imagina que legal. Gente, olha que máximo. Eu, Renata, apresentadora, 20 anos. Uau! É muito bom. Tiago, parabéns, acima de tudo. Tá bonito o grito. Que legal. Tá bacana gravar aqui. Ei, tá legal. Gente, a mulherada quando se reúne, hein? A mulherada, ó. Minhas assessoras, olha lá. Oi, Gata. Eu fui atribuir. Você ganha? Obrigado. O Tiago tem uma amizade de muito tempo, né, Cleia? A realidade, eu vim pra assistir o Tiago. O Tiago é meu amigo pessoal, já tem mais de 15 anos. Eu era da época dele do Fuxico, né? Então, quando eu lancei a Mulher Múmia, a Cleópatra, quando eu lancei... Arrasou nessa época também. Dois anos estourados, menina. Na época eu não tinha nem rede social, né? Qualquer hora eu dou um pulo aí, né? Bateu um papo, meu. Saudade pra caramba, né? Eu tenho um carinho muito grande pela Sônia, por toda a galera aí. A gente sabe. Recifra com esse carinho. E beijão pro Tiago Rocha, afinal de contas é a festa bonita dele. Esse é parceiro, não tinha como não vir. Meu, muito legal mesmo. Tiagão, parabéns, que Deus te abençoe sempre. Tão junto, vou dar esse abraço, né, daqui a pouco. Vai lá, a festa tá linda. Legal. Legal pelo carinho, viu? Saudade demais, que bom te ver. A história do Tiago tá ligada a isso. Uma pessoa que não tem preguiça de trabalhar. Uma pessoa que se relaciona com todo mundo, que fala com todo mundo, que vai em busca da notícia. Eu admiro o Tiago. A gente já passou por muitas histórias nesses 20 anos de carreira dele. E hoje eu tô aqui pra dar esses parabéns, porque ele merece. Eu conheço ele da época do programa da tarde, lá quando eu tava na Record ainda. Sempre muito atencioso, muito humilde. E eu fico muito feliz de ver as conquistas dele, quando ele foi pra rádio, e o programa cada vez melhor. Ele merece todo esse sucesso, porque as pessoas do bem vencem, né? E foi muito legal, amém. Tiago, você vai conseguir tudo o que você quiser. Sonha mesmo, isso que é bom. Ótimo. Querido, tudo de melhor. Tudo que a vida puder te oferecer de melhor, é o que a gente deseja pra você. Sucesso sempre. Vamos curtir a festa? Vamos, Bara. Parabéns, Tiago. Parabéns. Parabéns. Parabéns, Tiago. É hora da gente botar a mão pra cima. Desejar a ele. Luta de mão. Momentos a ele. Parabéns a você. Nessa trata de vida. Muita felicidade. Foi pensando que você lida. Parabéns a você. É só dar na feira. Tudo é ser que eu ensina. Foi pensando que você lida. Fuxilado, roda! E tô com o pepia! É, é pique, é pique, é pique, é pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora. 3, 4, 6, 6, 7, 8. Agora, detonar a festa do Tiago Rocha, certo? Vai detonar? Vamos, galera, acabar com a festa. Sônia, eu vou te pedir desculpas. Ah, vai começar. Aqui no programa. Ah, vai começar. Porque assim, a Sônia, ela tinha essas luz todas aí, essas coisas e coisas e coisas. Ó, que lindo, gente. E aí, e o som alto pra caramba, tinha uma banda ao vivo. Sim. Aí, coitada, Sônia Abrão. Aí, eu queria que você tivesse ficado mais, mas por causa desse monte de luz aí. Ah, mas eu fiquei. Da tontura. É, e aí a Sônia Abrão, como ela tem labirintite, ela falou, Tiago, eu entrei e saí, mas eu não falei. Mas eu não entrei e saí. Não, assim. Meia hora só pra conseguir descer aquela escada e jogar até a porta. Não dava pra chegar em lugar nenhum. Não dava pra chegar. Era tanta gente. Vocês já viram o congestionamento nas 23 de maio? Olha lá, o camarote. Às seis da tarde, né? Olha lá. Foi concorrida a festa. Eu cruzei na escada com o Geraldo Luiz. O camarim do Geraldo tava concorrido. Exatamente. Você queria comer, era no camarim do Geraldo. É mesmo. No camarote dele? No camarote, é. E chegava, chegava a Salgadinho, chegava a Rizona, chegava a Cochia. O povo queria tirar foto com o Geraldo e já levava. Olha vocês, ó. O Vlad tá cheio. O Vlad tá chiquezinha. O Felipe Campos me amarrou com esse negócio do pescoço. Ficou bonito, charmoso. Estilo Rony Paul. Exatamente. Eu gostei da festa. Inclusive, eu falei pro Thiago, eu não gostei do primeiro look que ele usou. Esse aí. Ah, eu adorei. Mas é de outra volta, gente. Ah, mas tupiniquinha, né? Era homenagem aos embalos de Sábado à Noite. Não, a roupa é muito parecida. De outra volta, tupiniquinha. Mas você sabe o motivo da roupa? Vou te explicar. Não, eu não gostei. Eu gosto assim, eu gostei quando você já tava com a camiseta. Você gosta de camiseta? Não, eu gosto porque é a tua festa. Quando a gente se engessa em festa, é um horror. Eu tava engessado. É um horror, porque assim, você fica com aquele tecido, ainda tava calor. Aquele tecido esquenta, que é uma misericórdia. Mas era a festa dele. É, mas tava tudo convidado. Por que você não expulsou, Felipe? Não, porque eu gosto dele. Ele expulsou, mas eu gosto dele. Não, porque você não deve se convidar mais, não. Olha, muito legal. A festa tava linda. O Tiago não parava, parecia criança. Ia lá, botava uma roupa, tirava, descia, punha outra. Mas é o que ele tava falando, né? Ele nunca tinha tido uma festa que ele pudesse curtir tanto quanto foi essa. Eu só falei do Luque. Recebeu tantos amigos. Mas a festa tava linda. É? É, tava linda. Tava linda. Tava linda mesmo. Pelo que teve gente saindo tropeçando no final. Teve bebida até o final da festa. Não é aquela festa que chega uma hora que... Não, e o Bate. O Bate cantando, né? Cantando. Ele com o Tiago, cantando. Aí ele tava cantando, tava na festa do Tiago e tava me passando mensagem. Cadê você? Queria ver. Onde é que tá? Mandou um vídeo de vocês cantando. Bate, olha, não deu pra esperar. O Bate gosta de cantar. Ele vai ao karaokê e ele canta. Ele gosta, ele é bem festivo também. Tinha muita gente legal nessa festa, né? O Matheus apresentou a namorada nova. O Matheus do Bró, ele tava na namorada nova. Entendeu? Acho que ele vai ter imprensa, mas aí... Catinguele. Catinguele cantou. Demônios da Galoa. Ah, Luiz Ricardo, Fabiola, Raipert. Nossa, tinha um monte de gente. A festa realmente tava muito gostosa. Tava bem divertida. Porque eu acho que festa boa é aquela que quando você tá indo embora, você fala assim, puta, eu tenho que ir embora. Eu não queria ficar mais. E eu acho que esse é o sabor da festa. Quando você percebe que tá boa. A única coisa assim, não te aconselho nunca mais usar tipo essas... Não gostou da fantasia? Não. De Elvis, não. A fantasia? A fantasia de outra volta. Eu gostei de outra volta, né? Depois da com a camiseta, enfim, ficou legal. Como eu gosto muito de você e respeito tudo que você fala, o ano que vem eu vou de Elvis. Isso, maravilha. Eu fico mais pano ainda. Olha aqui, vamos voltar pra igreja. Mais um batizado lindo. Foi minha primeira experiência como madrinha duplamente, não é? Numa mesma cerimônia. Porque eu batizei não só a Valentina, que é a filhinha da Neném e da Thaís, assim como também o... Meu Deus do céu. Não, eu ia falar o João Gael, mas eu batizei, na verdade, o outro bebê que é lindo e de verdade, né? O Enzo Fabiano. E ele é Fabiano justamente porque o padrinho é o guru das mães, da Pepe e da Neném, né? O Fabiano Nogueira. E aí eu batizei os dois ao mesmo tempo, um na sequência do outro, na verdade. E vocês vão ver agora. Foi uma experiência muito legal. A Valentina eu batizei com o Fabiano, né? E também o... O Enzo Fabiano. O Enzo Fabiano, O Enzo Fabiano, Pepe e Neném, Botiguara e Potiara, Potiara e Potiguara. Você sabe que no meu celular tá escrito Pepe e Neném, pras duas. Pepe e Neném. Aí você coloca Fabiano, o pai de Santo Fabiano, Neném e Enzo. Depois eu conto tudo de novo pra vocês, tá? E Sofia, não, Sofia, não. Valentina. Não é com o padre, não sabe? Olha, vamos ver o batizado. Depois eu explico tudo outra vez pra vocês direitinho. Foi lindo. Na Igreja Nossa Senhora da Saúde, na Vila Mariana. Obrigada. Aqui em São Paulo. Vamos conferir agora. O batismo é um dos momentos mais lindos e simbólicos da comunidade cristã. É quando as crianças são apresentadas a Deus e essas cerimônias geralmente são repletas de muito amor e também muita comoção. Eu tô falando tudo isso porque a partir de agora, aqui no A Tarde é Sua, vocês vão acompanhar o batizado dos filhinhos da Pepe e da Neném. O João Gael e o Enzo Fabiano, que são filhinhos da Pepe com a Thalita. E a Valentina, que é a filhinha da Neném com a Thaís. Quem acompanha o A Tarde é Sua com frequência sabe que a Pepe e Neném gostam muito da Sônia Abrão. Então é claro que elas não poderiam escolher uma outra madrinha pra essa cerimônia que não fosse a apresentadora aqui do A Tarde é Sua. Tenho certeza que o senhor e a senhora de casa que nos acompanham vão se emocionar bastante porque a matéria tá muito bonita. Pode soltar. Deve ser uma boa madrinha, né, pro pessoal te escolher tanto. Eu sei, viu, mas eu gosto muito, eu acho muito legal, me sinto muito honrada cada vez que me convidam, assim. Porque essas criancinhas, assim, depois você vai acompanhando o crescimento, né, faz parte da vida da gente pra sempre. É muito lindo isso, eu acho. Um momento de muita emoção, você que acompanhou toda a trajetória do nascimento das crianças, tanto da Pepe quanto da Neném, né, Seba? Desde o começo, desde o casamento, né, desde o primeiro amor, o sim, né, do casamento. Até hoje eu fui convidado pra ser padrinha, eu fiquei tão feliz. E as crianças estão lindas demais, eu me sinto, assim, o segundo pai, porque os padrinhos sempre são o segundo pai. E a gente com muita emoção, eu tô muito feliz de estar aqui hoje. Eu tava vendo umas fotos hoje e tem quando eles estavam com um mês e foram ao programa. Quer dizer, desde assim, quando eles nasceram foi final de ano, eu tava na praia, já recebi as fotos que a Pepe mandou, né. Então a gente sempre tá acompanhando passo a passo mesmo. Você se emociona, sua, né, nesse tipo de cerimônia na igreja, você que é católica. Sim, sim, eu acho lindo. Eu lembro, assim, que quando eu batizei meu filho, ele já era meio grandinho, assim, já tava com três anos, né. A Laurinha tava pra fazer quatro. E eu saí tão feliz de lá, sabe, assim, parecia que era uma coisa muito importante pra vida dele e que tinha acontecido. Eu gosto. Eu acho que esse tipo de bênção e de sacramento só faz bem, mal não faz, né. Mas a toda a igreja universal, realizamos esta celebração com fé viva, para que... Valentina, mesmo, João, todo o poder foi dado no céu e na terra. Pai Santo Agostinho e Nossa Senhora, a saúde. Ogaram-nos. Vida, Espírito Santo, santificai estas crianças, mas importante em creio. Renovai-vos a frente, o Salvador, das verdades que é... Amém. 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 Deus abençoe estas crianças. Tá aí, vocês acompanharam a belíssima cerimônia de batismo dos filhinhos da Pepe, da Nenem, da Thaís, da Thalita. Pra começar, a Pepe deu um susto em todo mundo, quase que ela não aparece no batismo dos próprios filhos. Os próprios filhos, menino. O outro dormiu no carro, tirou o sapato O outro estava tirando a calça Aí eu vim correndo, atrasou E a Thalita lá no estacionamento tentando botar Esses meninos são demais Momento lindo, né? O batismo, a apresentação de todas as crianças a Deus Foi emocionante Muito emocionante, a gente vê nossos filhos crescendo aí E agora recebendo a benção de Deus É a coisa mais gostosa, né? Mais gratificante Vocês olhando agora a Valentina sendo apresentada a Deus Depois de tanta batalha, depois de tanto esforço Como que é esse momento pra você e pra Thaís? Nossa, você está falando uma coisa que eu estava pensando agora Eu estava olhando pra ela, andando Meu Deus, como é que pode? Até ontem A gente não tinha bebê, a gente estava ainda tentando realizar esse sonho E olha agora Não ia dar certo Isso Tentaram uma, duas, quantas vezes? Onze Eu achei que eram três Não, foi onze vezes, mas tudo vem no momento certo, né? E nós estávamos super nervosa Porque a gente espera muito por esse momento Eu e a Nenê é bem devota, assim As religiões que a gente segue E a gente espera muito por esse momento A gente está muito feliz Todo mundo quer a Sônia Abrão de madrinha Por que isso? A Sônia Abrão, nossa mãezona Nossa amiga, é abençoada Nossa mulher que tem luz, luz, luz própria Boa tarde, a sua deseja de todo o coração Toda a saúde, todas as bênçãos do mundo Para as crianças e para todas vocês Porque vocês são muito queridas aqui no nosso programa E eu convido vocês daqui Nós vamos celebrar, viu? Quero ver vocês lá Claro, tem um jantar Nós vamos para lá Quero ver todo mundo lá agora, hein? Encher o bucho agora Vamos encher o bucho agora e comemorar Valentina! Oi gente! Depois do batismo das crianças Nada mais justo do que uma bela confraternização Com os amigos, com os familiares E olha que a Pepe e a Neném escolheram muito bem o lugar da festa E o que chama a atenção é a mesinha de doces Muito bem montadinha, muito bem decorada A festa está maravilhosa A Sônia Abrão está presente também nessa confraternização E daqui a pouquinho vai rolar um churrasco E vocês aí de casa vão conferir todos os detalhes Dessa festa maravilhosa a partir de agora Bom, já já a gente comenta direitinho com vocês O batizado da Valentina, do João Gael e do Enzo Fabiano Agora eu vou explicar tudo direitinho Agora vocês vão entender o que foi o batizado dos bebês X mais ítulo igual a raiz quadrada A raiz quadrada de P de Pi Mais a hipotenusa Mais a hipotenusa que é igual a Pi Tá bom, tá bom Aí dá PP Olha aqui, aí a gente estava batizando Então vou falar direitinho Eu e o Fabiano Nogueira Que é esse loiro aí? Exatamente, que vocês estão vendo Ele é um pai de santo muito famoso Ele pôde batizar porque ele foi batizado Ele tinha a certidão do batismo na igreja católica Não fazem distinção de religião, graças a Deus Então deu tudo certo Então eu e o Fabiano Que é o guru da PP e Neném Nós batizamos a Valentina Que é a filhinha da Neném com a Thaís E nós batizamos um dos gêmeos da PP com a Thalita Que foi justamente o Enzo Fabiano Que carrega o nome do padrinho E aí o Seba Vieira Que inclusive foi quem organizou a festa linda do Tiago Rocha Tá manjada em Seba Tá manjada em Seba Ele foi o padrinho do outro gêmeo Ele foi o padrinho do João Gael Junto com uma menina chamada Ellen E assim houve três batizados na igreja E na verdade era um batizado coletivo lindo De 14 crianças Então vocês imaginam o que era a festa dentro da igreja Foi uma coisa muito legal realmente viu gente Então tá aí né Ah muito legal Gostaram muito bonito Gostei E tão grandes hein Eu amei o vestido que você tava Ah muito obrigada Engraçado Todo mundo gostou desse vestido Eu acho que você fica tão bem com essas histórias românticas Eu gosto muito assim Olha Minha cara Eu gosto Eu gosto disso É tão romântico Você podia vir fazer qualquer dia Que lindo Podia vir qualquer dia E o copo gostei Gostei bastante E um beijo pras meninas né Beijo Foi lindo Adoro minhas comadres Fabiano Também Amei realmente Valeu tá Super beijo pra vocês Parabéns pela festa linda também Que depois do batizado teve a comemoração Foi tudo muito lindo De verdade Data inesquecível Tá certo Bom vamos agora pra uma livraria 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 Vamos para o lançamento do livro Dani e Elas Viu o assunto é maternidade E escrito porque entende tudo sobre isso né Daniela Albuquerque é a apresentadora aqui da nossa rede TV Nossa amiga querida Que apresenta o sensacional todas as quintas-feiras Vamos conferir agora A tarde é sua no lançamento do livro Dani e Elas O livro de Daniela Albuquerque Que retrata e conta de uma maneira muito didática e simples Duas gestações Alice e Antonella Confira tanto a Dani quanto os convidados especiais a partir de agora Na tarde é sua O filho nasceu O filho nasceu Mais um nasceu Olha eu estou muito feliz Nossa eu não posso Você não tem noção de como Falta palavras para descrever a felicidade que eu estou sentindo O orgulho O orgulho Aqui está toda a minha dedicação Todas as minhas experiências com Alice e com Antonella Que eu vivi com elas E hoje é um sonho realizado Vem aqui meu amor Esse papai Então eu vou receber o primeiro autógrafo Alice e o Antonella Quem é paraímpa? É injusto Quem ganhou? A Toto Ei A mais novinha Para você tá? Fiquei rujo Ai meu Deus que linda Olha você aqui ó Olha a gorducha Mas o livro ficou muito gostoso de ler Fácil de ler né Ficou fácil de ler É um livro que ele está muito bem organizado Eu a primeira vez que eu li eu falei Nossa Eu achei que ficou muito bom Didático Tem aqueles infográficos né Para a mulher que está grávida O que acontece no primeiro mês No segundo mês E sempre é uma experiência nova Para a mãe né Que engravida pela primeira vez né O que a Alice Que é a nossa filiada de batismo Tem de afinidade com a Celina É um negócio muito bonito Impressionante É impressionante De verdade Estou falando sério Sim Isso provavelmente seja porque Nós com a Daniela Com a Amilcar Sejamos muito amigos Independente do Amilcar Seu presidente Da nossa RedeTV E eu quero aproveitar Para dizer que eu estou muito feliz De volta A minha família Vai lá Amilcar É um diário que se transformou em livro Simples né Muito simples assim É a história pessoal dela né Como mãe Mas também é um guia Para todas as gravidinhas Para todas as mamães Porque vem com uma equipe De especialistas né Dando todas as dicas Toda a orientação Então é uma maneira De você passar uma gravidez Tranquila Muito bem informada E cheio de afeto Esse é o livro da Dani Mara Não fuja Tá fazendo gênero Tá fazendo gênero Tá fazendo gênero Tá fazendo gênero De livros para ele me comprar De cozinha Sabe Tá fazendo gênero Olha que mulher linda Você é linda Tá fazendo gênero Também Muito obrigada Não eu não sou boa Ele que é bom na cozinha Tá fazendo gênero Qual o prato que mexeu Com o seu estômago Você viu o que eu ando falando aqui Falando Mara Aí ela queria que o nome dela Fosse um visto Ouvido em toda A livraria É Aí você gritou Deu certo Eu sou entende de Mara É Magda é de Magda É bonito Hoje a gente tá aqui ó Com o livro de Dani Que viveu duas gestações Você viveu uma Sim O que mudou? Na sala de parto Quando o bebê nasce E você olha pra carinha dele Faz assim ó Passa um negócio Antes e depois Muda É um divisor É impressionante Primeiro que você tem Uma compreensão maior Do que é o amor Do que é sentir Do que é sofrer Esse negócio de que mãe É padecer no paraíso É bem verdade Sim É São outros É tudo novo Mas nesse livro A gente vê a essência da Dani A gente enxerga A alma maravilhosa que ela tem O ser humano impecável Que ela é Então eu fiquei muito feliz E sucesso sempre pra ela O papel dela de mãe é o primeiro Ela se encontrou De mãe E vou te dizer mais De boa filha Vocês não tem ideia É o papel da matriarca lá Dela aqui Exatamente Ela se encontra como mãe Tudo isso aqui é verdade É uma experiência única De uma mãe Que já teve dois partos E que dá um monte de dica legal Eu fiquei vendo o programa Fiquei encantado com as orientações Principalmente Quando ela fala do parto normal Eu acho muito interessante Principalmente Pra mulher Que está grávida Ou pra quem Está querendo ter filhos O que ela fez foi muito legal Porque ela foi registrando Da primeira gestação Depois da segunda Nascimento Das duas Ela foi registrando tudo E quando ela pensou no livro Já tinha quase tudo pronto Então assim Foi muito legal Foi uma dedicação Muito bonita dela Eu não fiz Na época Eu não sei porquê Marquei bobeira Mas assim É um livro muito legal Para as jovens mamães Mulher carrega Aquela barriguinha crescendo É uma outra sensação Não que o amor do pai Seja menor Não, pelo contrário É a mesma coisa Acho que não tem diferença Mas é uma outra vivência Filhos são presentes de Deus E eu vejo o livro da Dani Assim É Boba É boba nada É lindo Para mim é tudo Sabe Hoje mesmo Eu fiquei o dia inteiro fora Estefano me ligou Estava com o Rogério Antes de ir para o colégio Ele falou Mãe Me dá sua benção Meu Deus Que é a coisa mais gostosa Eu falei Filho Que Deus te abençoe Te proteja Então isso é muito Não tem dinheiro que pague Ela é incrível Porque assim Ela trata a gente super bem Na maquiagem Nos corredores No palco É a mesma pessoa E olha que livro lindo E a Dani Ela é uma menina Que veio De uma família Humilde Super simples E está aí na TV Há tanto tempo Conquistou seu espaço Independente de ser esposa Independente Ela tem o seu carisma Ela tem o seu Sabe As pessoas gostam dela E ela nunca renegou O passado dela Está sempre com a mãe Com a família Que eu acho super bacana É uma excelente mãe Que lindo esse livro Incrível Didático Simples A cara da Dani Super objetivo E eu queria muito saber Como é que ela deu conta Disso tudo De cuidar E ficar com aquele corpo Quem for ler o livro Dani e elas Vai entender Esse presente inusitado Essa caixa de presentes Da Dani Está repleta de mangas Dá pra gente imaginar Que tem a ver Com desejo de grávida E está todo mundo Chupando mangos João Kleber Sônia Abrão O próprio Amaury Aliás Quem resiste A uma fruta Tão docinha E deliciosa E a Sônia Ainda se sujou Bom Já e já A gente comenta O lançamento Do livro Da Daniela Buquerque Dani e elas Vamos comentar A noite de autógrafos Da Daniela Buquerque Que foi muito legal Realmente Muitos colegas Lá A cobertura O Amaury Junior fez O Edu Guedes Estava lá Mariana Godoy João Kleber Mariana Godoy Nossa A gente perde a conta O Elias foi O Elias Abrão foi O Elias Abrão foi Então muita gente legal Uma noite concorrida Muito concorrida E eu acho que esse livro É muito importante Porque tem muita gente aí Que depois que brincou No dia dos namorados Brincou Brincou É Vai precisar desse livro Vai precisar de dicas Porque olha Vai ter uma ótima orientação A gente conhece tantas famosas E anônimas Mamães de primeira viagem Tem aí a Dani Que pode contar com propriedade Como deve ser Uma mãe exemplar Exatamente Como se atravessa Seu período de gravidez Parto Tudo que realmente As mulheres precisam E gostam mesmo De saber Volta aí gente Chegou a hora de ir embora Então vamos dar nossos contatos Falar que a gente se vê Amanhã Amanhã? Não Segunda-feira Segunda-feira É verdade Só eu quero trabalhar Não, mas eu trabalho Você trabalha? Na rádio amanhã Eu trabalho Ah, é verdade Ele trabalha E cedíssimo Alguém tem que trabalhar Contatos com o Buxichos Tem Buxichos lá O Buxichos.com.br E tem Instagram Tem Twitter Então me segue lá Arroba Bom Dia Trans Na Transcontinental FM 104.7 Obrigado Nossa gente De nada Segunda a sábado Tá vendo Que maravilha Nossa Mas eu amo essa música Por que vocês colocaram É que você tá apaixonada Meu Deus Eu adoro essa música É linda né Linda né Muito linda Bom Vai, contato Me segue aí Felipe H. Campos É meu Insta De segunda a sexta Bafões aqui no Atágio É sua Até segunda Beijo pra vocês E é isso Tô indo embora Ai que linda Amanhã Não Amanhã a gente não se vê Segunda-feira Tchau gente Beijo